É isso mesmo que tá vazio de zero. Bota do jogo. Se não atira e depois se morre. É isso, mano. Não dá pra hesitar. Ó, bora já aqui, mano. Quer ir pra risco? Não, quero ir aqui a dois andares já marcar, mano. Eliseu, bora, bora, bora. Mete duas vezes, mano. Aí eu tenho a arma dele, mano. Anda a merda, anda. Eu não quero perder, mano. Anda, Eliseu. Esse chinês vai pegar a gente de jeito dele. Tenta pegar o três andares. Anda aí, Eliseu. Até tu vais apagar a coca que eu te trouxe. Vai, eu já tenho. Parece que já ganhaste. Ainda agora, como estamos, já ganhaste. Fica marcando. Tem que fazer mais... Ah, Eliseu, olha aí. Olha a tua arma agora. Veja a skin da arma. Olha a skin. Tem que jogar na pistola. Olha lá, peraí. Só a MP, só a MP que dá. Mete lá, olha lá. É, a skin dela é louca demais, viu? Parece tipo um... Um fogo por dentro. Ah, é isso. Olha o Vidita, já tá no três andares. Bora acompanhar, bora acompanhar. É, tô só marcando. Cuidado que eu não frio. Tranquilo, tranquilo. Mas eu quero jogar junto, mano. Eu não quero me tá afastado, não dá pra levantar. É... Temos que ficar junto, temos que ficar junto. Tás com um clito aqui. Tem um colegidizinho ruim aqui. Ei pai, foda-se. Com essa arma tens de ter um bom clito, mano. Peraí. Eu não sabia, senão tinha trazido também. Principalmente pra tu, mano. Merda, mano. Vê lá se achas em um clito mais, ó. O Vidita, ó, assim mano. No mínimo. Ó, fecha as portas. Não deixa a porta aberta, mano. Se a gente tá a jogar na defensiva, mano. Convém não deixar muito aberta, mano. Não tá vendo nada. É isso. Fica aí só a marcar. Vidita que eu vou só buscar aí o colegido pra ele. Vou ver se eu compro, mano. É que eu não trouxe a chave agora. Tá marcando aqui, vê se eu vejo alguém, mas... Oh, deu uma ganda travada. Tem play a perto, mano. Eu não caí. Tem play a perto. Tem play a perto. Tá a travar a bué. Tem, tem, tem. Quando ele faz isto certo, é certo. Pode estar vindo das costas aí. Eu vou brincar. Quando ele faz isto, é certo? Alguém marca por mim. Pode estar vindo da onde a gente veio ali, provavelmente. Puta do botinho é que me fuder agora. Merda, mano. Ninguém é nem, cara. Acho que foi erro. Acho que foi erro. É que tá vindo alguém do outro lado. Elisiel, tens no pila. Eu tô, Elisiel. Tás com a mochila. Não, não. Toma, apanha esta dois pelo menos, mano. Tá aqui uma, dois, mano. Tá aqui, tá aqui fora, mano. Pega ali. Tá ali dentro, me enganei. Então, bloqueou. Quei o Willisiel. Ai, não. Não sabe como que é isso, mano. Acho que a gente tá meio lascado aqui. Não sei o nome. Ué, não acredito. Eu não encontro um clipe para o homem, mano. Vocês lutearam o primeiro andar ou não? Não. Vambora, Elisiel. Vou lá o primeiro, mano. Eu vou descobrir o clipe para o homem, velho. Tá vindo alguém. Eu acho que é bot. Era o bot sim, mas era o bot daqui de dentro. Acho que ele já tava morto. Oi, Elisiel. Qual é a arma que tu tens, mano? Sniper. É uma pole. É ele e a pole, mano. Eu não acredito. Não acho um clipe, mano. Para o homem, mano. Deve haver aqui no dois andares, mano. A gente não registrou esses dois andares, não. É, tá feio aqui. O silêncio. É, mano. Eu não queria fazer isto, mas tenho de fazer. O homem está assim, clipe, mano. Tenho de fazer isto. Vai morrer. Sozinho. Eu saio, mano. Eu saio. Não me diga de nada. Tem alguém? Fazer as coisas eu pego e... Tá, mano? Não, não tá, não. Eu passo de vocês mesmo. O carro vai nascer, mano. Tem tiros, tiros. Lá em risco tem tiros. Tem um ano. Claro. Tem gente em risco, viu? Ó, viu? Eu vou já, Vedito. Dá-me só um tempo que eu preciso de... Por um colete no meu. Esquece. Ó, Elisão. Quando for assim, avisa, mano. Esquece. Aqui não há nada. Esquece o colete. Não, tá de boa, tá de boa. Eu tenho um coletezinho em um aqui. Vai dar para usar ele. Não há nada, mano. Um... Foda-se. É só não... É só não tomar tiro. É. É. É fudido, mano. O Elisão não vai tirar, é fudido. Por isso é que eu creio que ele tivesse um coletezinho. Vai avançar. Vocês estão a avançar comigo, né? Vai, Elisão. Eu tô dizendo... Eu não tô dizendo... Eu não tô dizendo... Já sai na frente já, cuidado. Viram, tem Elisão. Viram, tem Elisão. Viram, tem Elisão. Não, tá tirando em quem? Não sei. Parece que é um pão Elisão, mano. Mas não sei se é não Elisão. Foi em mim não, foi em mim não. Foi em mim não, foi em mim não. É tão pão Elisão. Faça um pouco de... Eu não vi um ninguém. Eu não vi um ninguém. Eu recuei um pouco aqui. Ah, jogou o rabo. Tocaram granada aí. Tocaram granada aí. Ah, eles estão lá... Pera aí, pai. Tocaram granada aí. Tocaram granada aí. Eles estão vindo aí devagarzinho. Muitos. Espéré tá aberto. Aqui desculpa um. Eu só pego ele daqui de cima aqui. Olha aí. E aí. E atrapada. Vamos pegar tudo. Não vai bater pra machen. Todos quer facilities. Obrigado. Obrigado todos. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Boa, boa, boa! Os outros não jogam muito, os outros não jogam muito. Já morreu, já morreu. Eu tava empurrando ele aqui. Eu tava empurrando ele aqui. Vindo na cabeça... Vindo na cabeça miserável aqui com a minha pole. Minha pole aqui não nega, não. Minha pole aqui não nega, não. Eu tava empurrando ele ali, cê viu? Tem outro. Eu vi, eu vi, eu vi, ajudou. Eu tô vendo um boot aqui. Eu dei um tiro de... De stomp na cabeça dele. Já fez tu que o mataste, mano? Foi, eu dei um de stomp. Eu tava empurrando ele ali. Então leva a cá dele, mano. Leva a cá dele. Tem munição lá dentro, pelo menos. Leva a cá, mano. Ó, o carro tá parado lá, viu? Tem 20 players lá, viu? Ele tava com uma bota leveza, eu ia usar ela. Leva a coleta dele, leva a coleta dele. É, tá colete verde aqui. Acho que é um colete verde aqui, um. Dois, quer dizer... Tem cara lá... Tem cara em depositório, viu? Pararam o carro lá. Tá bem, tá bem, Virgita. Calma, calma. Eu senti uma bugada aqui, não senti, ó. Era bot, Virgita? Era bot. Foda-se, que susto, mano. Foi muito rápido, mano. É, ele tava paradão. Primeiro eu vou matar, depois eu vejo se é bota, mano. Eu tirei nele, mano. Ó, vem cá embaixo, vem cá. Já vi, já vi, já vi. Da onde? Aqui, ó. Tá equipado, tá bem equipado. É, vem cá aí, vem cá aí. Tá bem equipado. Acertarão, já. Acertarão. Vem, vem, recua, recua pra cá. Não, vem pra trás, recua, recua tudo. Não é melhor ir pra RISC? É, é, mas recua tudo, recua tudo. Ó, cara tá... Eu não sei se... Engraçado também. Devemos de dano aqui, ó. De RISC eu consigo pegar ele. O cara me deu muito dano aqui, ó. Vou pegar ele daqui de cima. E aí, aquela... Ô, ô, coisa... Alguém apanhou a minha bota do VESA. Fostou. Dá couve aqui, dá couve aqui, mano. Dá couve aqui. Ei, Luizinho. Calma que eu vou pegar ele daqui de cima. O cara tá lá, do outro lado. Eu peguei, peguei. Eu te dou a voo, com calma. Calma, 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 mano. Já me desce. Mais de um, viu? Está pesado, viu? Tá full 5 aqui, ó. Full 5 aqui, ó. Droga. O que é que for pra aqui, mano? Duque. Descubran. Duque. Duque, mano. Duque. Tem um full 5 aqui, ó. Full 5 tá aqui, ó. Já tá aqui. Voltou lá pra erguer. Voltou lá pra erguer. Só ajuda, só ajuda. É só um dois. Tem cara aqui dentro, eu acho que é bota É, é bota, é bota Os gás estão lá fora, se não, não é bota, mano, tá só disfarçando Tá os dois lá Derrubei, derrubei o full 5, derrubei o full 5 Paquei no nada lá Derrubei o full 5 lá, lá no vermelho, tá os dois lá Tá onde? Lá no vermelho, marcado, lá no intercamp, na pedra Tá os dois lá, me ajuda que vocês conseguem derrubar ele Tá aqui, atrás do muro, já ouvi Já tá atrás do muro, já ouvi Marca o filho da puta, que eu vou por trás Marca o filho da puta Deixa o bot chaste aí pra confundir eles, viu Cadê eles? Não tô nem bem Cadê eles? Ele tá vindo, ele tá vindo pra cá Tô ligado Alguém Tá rushando, tá rushando o full 5 aqui, ó Me ajuda alguém? Tá bem perto aqui, ó Não tem granada Não tem granada Já encostou no muro Tô sem galo Tô sem galo Aqui dá pra vocês me levantar, viu Aqui dá pra vocês me levantar, viu Esses caras tão na beira do lago aí Lá de fora, hein Não tem granada Não tem granada Não tem granada Tá bom você me levantar aqui, viu Só tem mais um agora Tá onde, Vidita? Calma, calma que eu vou erguer o menino lá Eu tô em cima aqui, ó Liga o micro, liga o micro, Vidita Ei, tem como você me levantar aqui, velho Calma, tem, tem O Vidita vai aí, o Vidita vai aí Mas eu quero saber do outro, onde é que tá o outro? Os dois, tem os dois tão do lado do lago aí Um tá atrás da pedra Tá atrás da pedra aí Qual pedra? Lá de fora lá, ó Só tem mais um, só tem mais um Pé do lago, do lago aí, na entrada do risco Mano, eu sei, mas eu tô aqui já, mano Vocês não me tão a dar as coordenadas certas Não tem um, não tem que ter lá de fora não, pô Mano, mas o Vidita perdeu o áudio, mano Liga o micro, Vidita Pera aí, pera aí É que assim não consigo, mano Tá ouvindo, tá ouvindo agora? É que assim não vos consigo ajudar, mano Eu derrubava já esse, mano Onde é que eles estão, mano? Você não tá ouvindo não? Do outro lado aqui, pô, estamos do outro lado aqui, ó Nesse rio aí, ó Tu tá bem aí, tu tem que olhar eles, pô Aonde, mano? Mas eu preciso que lhe digam Onde é que eles estão, mano? O Vidita não fala, mano Matei dois, mas onde é que é o terceiro, mano? Olha aí, ó Vou marcar ali, ó Tinha um cara bem ali, ó Fica aí, espera aí Só que o cara, não sei se ele já saiu E tinha outro aqui, ó Ah, vem pra ele aqui assim, ó Tá entendendo? Olha aí, ah, vi lá, ó Olha o desgraçado lá, ó Aí sai do mesmo Olha aí, botou a cabeça, ó Já ouvi, já ouvi Tá nos contentores, Azuz Deixa eu deixar, deixa eu... Olha aí, é dano na cabeça do cara, ó Pedido botar a cabeça Tá Ele derrubou... ele derrubou algum? Não Ele derrubou dois, o Vidita Eu quero o terceiro, mano O terceiro tá... Os caras... os caras não conseguem Eles tão recuando Deixa eu ver aqui Cara, só tá um, mano Eu só ouvi um O Vidita matou dois, mano Vou tá recuando Já ouvi, vai atravessar o rio Não, são dois Não, são dois Derrubei, derrubei Ajuda, ajuda O outro tá atravessar o rio Não atravessou Vai tentar salvá-lo, rápido Bate pra finalizar aí Já ouviu O outro dá pra finalizar, tá lá na árvore Marca, marca Aonde? Matei Caralho, filho da puta, mano Tá no muro, mano Tá lá no muro Ô Vidita Tá aí contigo no muro lá no fundo Do outro lado, mano Eu vou marcar Tá ali ele Ele vai levar o luto do amigo Vai tentar levar o luto do amigo Vou tirar a marcação O luto que tava aqui, mano O luto que tava aqui, mano Eu vou lá Vamos, vamos Mas eu vou matar o luto é meu Do outro, o T4, mano O gajo tá, tá bem Aonde é que ele tá? Aonde é? Não, o luto Espera aí Ele tá aí contigo em cima, Elisela Acho eu Se não tá marcado o meu Ele tá marcado aqui, com certeza Ele não for extrair não? Não Ele tá a marcar o luto do amigo, com certeza Ajuda! 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 Não deixa finalizar, Vigita. O gajo está do lado. Elizel, anda cá, mano. Calma, calma. Ele está aí, ele está aí atrás do muro. Está agachado, está agachado. Vigita, apanha. Apanha o gajo, Vigita. Ele está a correr. Ele está a correr. Ele está a correr. Levanta-me, Elizel, vem cá levantar-me. Ele está a fugir. Ele está a dar a volta. Olha que ele está com pouco dano. O radio não cai de dano nele aqui, mano. Primeiro, Vigita, levanta-me. Finalizou, finalizou. Ele vai vir primeiro, Vigita. Olha que boa, Vigita. Anda, anda, levanta o mano, mano. Anda cá, levanta o mano. Se acha, eu vou rápido, mano. Please, mano. Cala, o cabrão foi pegar a luta ainda do amigo, a arma do amigo. Não acredito. Viado, mano. O gajo pegou o luto deste, mano. Foi mal, mano. Foi mal, não deu tempo. Epa, porra, mano. Ele pegou o maluto do gajo, mano. Quase, quase que derrubou ele. Faltou só um pingo. Deu mesmo de dano nele. Na boa, ao menos não vão levar a tua cá, mano. O colete dele ficou fudido, o colete dele. Está aqui tudo, ao menos, foda-se. Eu não queria era perder este luto, mano, com gajo de televoro, estás a ver? Estar a perder o luto assim é que não, mano. Espera aí. Pois, eu não quero. Vou levar a cá. Vou levar o carregador, vou levar... foi pena, mano. Quando eu estou a dizer para vir ajudar a volta ao muro, tu levantavas, mano. Aí eu já te conseguia ajudar também, Elisa. Mas, ah, foi bom. Não, mas ali ele estava marcando, pô. Ele estava bem perto do muro, marcando. Eu saio, mas eu ia dar a volta. Ele estava cometi, eu ia dar a volta. Eu vi ele bem atrás do muro, peguei ele... Eu peguei ele de trás do muro e ele não me viu, não. Aí eu dei muito dano nele. Aí ele correu, foi na hora que ele correu. Aí eu apareci na porta e ele me acertou. Foi pena, mano. Tenho dado muito bem. Nesta partida para todos. Corre, corre, corre. E o Vegeta deixou boa a luta ali, acho eu, mano. Corre, corre, corre. Bora, bora, bora. Eu não percebo, ele agora não me fala, mano. Perdeu o micro. Bora. Deixa eu ver. Tem aqui uma coisa. Como é que eu vou fazer isso? Vou tirar essas? Tempo, tempo. Não, vou trocar por essas. Coloca a vida aí, tu tá quase sem vida, mano. Tempo, tempo. E aí, já não vamos conseguir extrair, mano. Tô falando do tempo. Já não vai dar. O Vegeta jogou aquela injeção de hormônio para ti, tu não te ligou para ter usado logo ele vazado. Ah, não vi, não vi. Ah, eu não posso usar o hormônio, eu vou perder a vida toda, mano. Não, era a vermelha, pô. É o hormônio vermelho, não era o roxo, não. É, vai, vai, vai. Sai tudo da partida, Vegeta, tá cheio de luto, mano. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar uma merda, não. Não vai dar uma merda, não. Não vai dar uma merda. Ah, tá escutando seguro? Só salva as que não estão seguro. Ai, caramba, deu mole, Broly. Tô falando que o tempo tava ali, acabando. Mas valeu, apertadinha, foi legal. Que droga.